O site Pleno News destaca CNN perde 28% de audiência em outubro Pior resultado do ano Confira os detalhes A audiência da CNN Brasil Encolheu 28% no mês de outubro Chegando ao índice de pior audiência registrado pela emissora em 2021 Segundo dados do Painel Nacional de Televisão A média do canal ficou em 0,05 ponto Enquanto no mês de setembro foi de 0,07 Em números de telespectadores ativos por minuto Outubro teve 36 mil pessoas Enquanto setembro a média foi de 50,4 mil pessoas O recorde de audiência ocorreu em abril de 2020 Quando o canal de notícias alcançou 0,13 pontos de ibope Depois que a CNN começou a lacrar A casa dela caiu O brasileiro não acredita mais no canal É o que muitos tem dito por aí Na internet muitas pessoas Não veem a CNN mais como uma opção diferente da Globo E agora com a Jovem Pan O canal vai ficar ainda mais pressionado Porque a Jovem Pan está batendo recordes Porque o canal Jovem Pan Tem feito um trabalho isento E a favor de uma melhora Da situação da nação brasileira E você, o que pensa sobre isso?